RICO 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 A se me GUSTA RICO A se me GUSTA A se me GUSTA Baila muito louco, baira conosco Baila muito louco, baila muito louco, goza! Baila muito louco, baila muito louco, baila muito louco Baila muito louco, baila muito louco, baila muito louco Muito bom! Brinca, brinca, com a mão para cima, brinca Brinca, com a mão para baixo, brinca 1, 2, 3, 4, eu sou macho, macho, macho 5, 6, 7, 8, eu sou louco, louco, louco 1, 2, 3, 4, eu sou macho, macho, macho 5, 6, 7, 8, eu sou louco, louco, louco Baila com os coxos Baila muy loco Baila con 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 os coxos Baila MUroco! Baila con Loco! Baila MUroco! Tchau, tchau. Tchau, tchau.